Oi, gente! Olha que maravilha! Lançamento de base de brincos na Pedra Mística. Nós temos argolas, brincoganchos e pinos. Gente, olha que coisa mais linda, com zircones coloridas. Já vem com meia argola, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha, é uma delicadeza, né, gente? Muito bonita mesmo. Nós temos essa aqui também, com meia argola, toda em zircônia branca, tá? Olha que coisa linda, gente! Esse é uma argola com formato de coração. A parte da frente fica assim, sabe? Então, essas argolas que a gente não colocou argolinha soldada, é porque vocês vão ter a liberdade de usar ela pura. Ou se quiserem pegar uma argola, ou aquele L89 e pendurar uma pérola, uma pedra, ou o que vocês quiserem. Vai ficar lindo, né? Aí vocês têm as duas opções. Com alguma peça pendurada ou não, tá? Olha esse aqui também, com zircones coloridas. Olha que coisa linda, gente! Olha o modelinho, modelinho mais retrô. Muito bonito. Ai, gente, tá uma coleção linda. Gente, olha que coisa linda! Eu peguei uma dessa pra mim, porque, olha que delicadeza, são nano zircones. E ele tem um acabamento arredondado, é muito delicado, uma argola pequena, muito bonita, que também pode ser usada. Com você pendurando ou não, tá? Aqui tem também esse modelo, com zircones rubi e branca. E aqui atrás, gente, deixa eu abrir pra vocês verem. Olha, nessa parte de trás também tem zircones cravejadas. Olha que brinco interessante, lindo, maravilhoso, né? Na verdade, é um brinco argola, mas eu cadastrei em brinco gancho, tá, gente? Liga não, gente. Isso acontece. É muita coisa pro diretor. Perdoa, perdoa o erro da identificação do brinco. Não tem problema, não. Gente, vocês vão encontrar esse brinco na parte de brinco gancho. Olha aqui, gente, que coisa linda, com nano zircones. Olha que brinco gancho super, mega delicado, gente. É uma réplica de joia mesmo. Muito bonita. Esse aqui é um brinco retrô. É um brinco gancho. Bem, um modelo bem antigo. Se usou muito. Foi um modelo muito usado. Eu lembro que a minha avó tinha esse brinco gancho. Esse modelo, né? Então, tem esse aqui que eu fiz um brinco pra dar inspiração pra vocês, com zircones maiores. Muito lindo também. E tem esse aqui também, gente. Também com nano zircones, um outro modelo. Também muito delicado. E olha que lindo também esse brinco pino. Ele tem aqui nano zircones, tá? E ele já vem assim. Você pode passar uma argola e pendurar, ou não. Pode usar pra quem gosta de brinco pequenininho. Pode usar puro também. E, gente, olha que delicadeza. É um trapézio, tá? De zircônia, com uma argolinha. É um brinco bem delicado. Serve pra quem gosta de coisas bem pequenas, ou pra criança também. Tá bom, gente? Olha, deixa eu mostrar pra vocês agora o que eu fiz com aquele brinco gancho. Quem assistiu o vídeo passado, do lançamento, do relançamento dos conduítes, eu fiz uma pulseira com a turmalina. Como o meu pulso é pequeno, sobrou contas, eu fiz esse brinco com o mesmo fio, utilizando que rente bastante, sabe? Dependendo da forma como você usa, gente, as pedras rendem bastante. Então, aqui eu fiz esse brinco, eu usei aqui um fio de cabelo de anjo, fiz o torcidinho e a argola, coloquei na base do brinco, coloquei esse micro entremeio aqui, e botei esse pingente, pra dar esse efeito no brinco. Ele tem molejo, deixa eu tirar pra vocês verem. Ele tem um bom molejo. Ó, tá vendo, gente? Fica muito bonito. Tá? Feito com fio, pingente e o brinco gancho. Muito fácil de fazer e um efeito muito bonito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.